Você já notou que às vezes você está em total paz, mas bastou uma atitude de alguém pra você já perder toda a tranquilidade? Você já percebeu que em certas circunstâncias tudo está indo bem e do nada chega alguém te presenteando com milhares de problemas? Sério, tem pessoas que acabam com a sua vida, e por vários motivos. Por te odiar, por simplesmente não ter noção e até por ser tola demais, limitada. E não tem jeito, você pode até amar essa pessoa, mas acredite, quanto mais próximo estiver, mais destruído ficará. É como radiação, por isso quer saber agora quais são os sinais que demonstram que alguém está te destruindo aos poucos? Então vamos ao que interessa. Primeiro sinal, te julgar com falsos ideais. Henry, como assim? Bom, pense que você resolveu se vestir de tal modo, e essa pessoa do nada chega pra você e fala Ei, essa roupa não presta. Você está muito mal vestido, as pessoas tirarão sarro de você. Após ouvir isso, caso se importe com a opinião da pessoa, você troca de roupa. Muda sua aparência a ponto de adentrar nos padrões e não correr o risco de ser julgado de novo. E claro que o exemplo se trata de roupa, mas na verdade o complicado desses julgamentos é que geralmente eles te impedem de fazer coisas que seriam extraordinárias. Isso acontece porque tal pessoa achou que isso sairia dos padrões. Ela interrompe o seu destino e faz você desviar e ir pra outra direção. Uma direção que todos já estão indo. Ou seja, ideias que para pessoas seriam erradas, na verdade seriam ideias que mudariam a sua vida. Porém, por influência dessa pessoa, você desiste disso e vive a vida que milhões já vivem. Portanto, fique esperto, porque quando você tentar algo diferente, sua cabeça será atingida com inúmeras opiniões contrárias a isso. E caso aceite essas opiniões, quem te julgou terá conseguido o que queria, quebrar a sua ambição. Te acorrentar em um só lugar. Você já se deparou com alguém que tinha medo de tentar qualquer coisa? Ah, é melhor não fazer isso, vai que dá errado. Ah, não faz isso não, pode ser muito arriscado, blá blá blá. Gente assim, na minha opinião, já está morta. Afinal, se não tentar nada, não vive. No entanto, o problema não são elas. O problema é você se relacionar com esse tipo. Imagine, por exemplo, se a sua namorada é assim. Imagine que se você tentar algo, ela já vem com um papinho de Você não pode fazer isso. É melhor fazer algo mais seguro. E caso resolva me contrariar, estou indo embora. Sério, imagina você ouvir isso de alguém que supostamente te ama. Primeiro, é óbvio que ela não te ama, se não te apoiava. Segundo, você provavelmente vai acatar o que ela falou só porque você é bobo demais e não pensa com a cabeça de cima. E aí o que acontece? Você se acorrenta em um só lugar, tudo por conta do amor, entre aspas, que irá te abandonar em um ano. Consequentemente, você perde as suas oportunidades por alguém que nem te apoiará para sempre. E às vezes é até algo simples. Às vezes você pensa em ir em um jantar, onde estará inúmeras oportunidades de negócios. Mas a sua companheira ou companheiro decide que não, que é melhor não ir. E você ouve. Você simplesmente acata a decisão e deixa por isso mesmo. Aos poucos vai se acomodando e se tornando a pessoa que está ao seu lado. Aquela que tem medo de tentar algo. Mexer com as suas emoções. Eu nem vou prolongar muito esse tópico, porque ele é bem simples. Quem controla suas emoções se torna o seu dono. Logo, se você tem um domínio emocional, ótimo. Você é dono de si. Mas se alguém ao te provocar, ao te amar, ao te alegrar, começa a ter uma influência muito grande perante seu lado emocional, acredite, essa pessoa tem o poder de te deixar melhor. Mas também, de te destruir até você virar pó. E é aí que as coisas se tornam perigosas. Você vai mesmo confiar todo o seu emocional em alguém? Sendo que caso essa pessoa decida te prejudicar, ela terá o poder de te destruir? Pense nisso. Você vai entregar todas as suas fraquezas na mão de alguém que quer te ver na pior? E veja bem, não se trata só de amor, ok? Às vezes, ao reagir a uma provocação, você já estará entregando o seu ponto fraco. Por exemplo, se alguém xingar a sua filha sem nem saber se você tem família e você reagir a esse xingamento, bingo! Agora a pessoa sabe que você tem família e sabe que esse é o seu ponto fraco. Percebeu o perigo? Portanto, te darei uma dica. Nunca entregue as suas emoções nas mãos de alguém, porque ao fazer isso, você se tornará a propriedade de alguém. Muitos problemas. Por acaso tem alguém na sua vida que te procura só quando precisa da sua ajuda? Alguém que de maneira profissional ou até pessoal busca sempre o seu auxílio para resolver algum problema que a própria pessoa criou? Pois bem, eu falarei o que acontecerá se você continuar ajudando ela. Os problemas dela se tornarão o seu. Pense em um lamaçal. Se alguém está dentro desse lamaçal te pedindo ajuda, você precisa adentrar nessa lama e tirar a pessoa dali. Só que quanto mais você fizer isso, mais lama terá em você, até chegar um ponto que você estará tão coberto disso que nem saberá distinguir quem é mais, se você é você ou se é apenas parte desse lamaçal. Logo, aquele que te presenteia com problemas ou que está sempre envolvido em dificuldades é uma pessoa que ao te pedir ajuda estará te puxando para o fundo do poço. Lembre-se disso. Inveja. Sabe, eu gostaria de dizer que a inveja só se encontra naquele que está longe de ti. No entanto, o maior invejoso não é quem você não conhece, que sim, aquele que aperta sua mão todos os dias. Aquela pessoa que olha nos seus olhos, que finge se alegrar quando você comenta algo e que te bajula, é a mais invejosa, porque quanto mais ela te bajula, mais ela deseja estar no seu lugar. Nesse caso, ou você para de contar coisas para ela e fica em alerta, ou você decide ignorar isso e falar, falar e falar até entregar uma informação que será fatal. Um detalhe que se a pessoa souber usar, acabará com sua vida ou pelo menos com a sua reputação. Então entenda que é triste pensar que talvez o seu melhor amigo é aquele que tem maior potencial para te trair. Sim, é triste pensar nisso. Mas caso você analise que esse amigo te bajula, pergunta coisas demais e às vezes até tenta competir com você, acredite, a inveja já está nele. E não há nada que você possa fazer a não ser se afastar, pois quanto mais próxima estiver, mais essa inveja irá corroer os seus planos e vontades, mais essa pessoa fará o possível para te ver na pior. Tudo isso porque ela queria estar no seu lugar. Ela queria ser você. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. tchau, tchau. Tchau.